Salve galera da bike, tudo de boa? João Paulo Bike Feater aqui para trocar uma ideia com vocês sobre características positivas e características negativas de selim. Vou falar sobre essas características que vão ajudar vocês na escolha de um selim e hoje eu estou com uma speed aqui, mas todas essas informações valem para mountain bike também. Muitas vezes a pessoa passa pelo selim ideal e acha que não está bom também por causa da regulagem, então muito importante primeiramente o selim estar bem regulado para o ciclista. Tem aquele ciclista que está já com problema de selim, já trocou dois, três, pode ter passado pelo selim ideal e não ter tido uma boa experiência pela falta de regulagem de altura, recuo e ângulo. Isso eu sempre recomendo fazendo um bike fit, não tem como fazer a distância, mas vamos falar de características que tem selim que quase sempre dão certo para todas as pessoas e tem selim com características que dificilmente dão certo. Vamos para a primeira delas, é a maciez. Pela busca de um selim mais confortável, muitas vezes a pessoa que já passou por desconfortos pega aquele selim grande, aquele selim bem estofado, o qual o polegar afunda. Pode ver que aqui meu polegar afunda um pouquinho, mas tem uma densidade. Funciona da mesma forma como um sofá ou como um colchão que a gente deita. Se ele é muito macio, a gente acaba afundando nele e acaba não dando, é um falso conforto. Se o teu polegar já for até o fim da espuma, já bater no fundo, imagina os teus isquios, que são os ossinhos que a gente coloca em contato com o selim e com o teu peso em cima da bike. Imagina a força que ele vai fazer para chegar no fim da absorção que essa espuma muito macia ou esse excesso de espuma causa. Ainda mais que se ele é muito fofo, a tendência é que os isquios, os ossinhos vão até o fundo da espuma e todo aquele material na volta acaba selando nas partes íntimas, dando menos refrigeração e também pode gerar atrito e assaduras. Muitas vezes um selim gera as assaduras por excesso de maciez e excesso de material. Falar sobre a medida também é importante, que se tu tiver um selim muito estreito nesta medida aqui, na lateral, pode acontecer dos isquios não terem apoio e os ossinhos não ficarem bem apoiados. Aí pode ser o melhor selim do mundo que não vai dar conforto. Tu precisa ter um apoio suficiente para a tua largura de isquios, cada pessoa tem uma largura diferente. E também pode acontecer ao contrário, de tu ter um selim muito largo e tem largura sobrando e também pode causar assaduras. Sempre é bom saber a tua medida de selim com o Bike Feater, porque não é só a medida de isquio a largura, também é a flexão de tronco. Como assim? O ciclista sentou aqui, se ele trabalha mais flexionado o tronco para frente, a tendência é que ele use menos isquios. E se ele usa menos flexionado o tronco, ou seja, em uma posição mais ereta, que dão mais alto, o que acontece? Fica mais peso aqui, então é necessário uma largura a mais. Então não é só medida de isquio, sentou no papelão e vai definir, tem a ver com a flexão de tronco também. Mas assim, adiantando para vocês, medidas entre 1.45 e 1.55 tendem a dar certo para a maioria das pessoas. Tende a dar certo para a maioria das pessoas, mas tem algumas exceções que tem que ser mais estreito e algumas exceções que tem que ser mais largo ou até bem mais largo. As mulheres geralmente, em média, precisam de selims mais largos porque tem mais larguras entre os isquios. Mas isso não é uma regra, não é uma regra, isso varia, é só uma média mesmo. Outra questão muito importante é a estrutura do selim. Aqui, pegou ele nas laterais, você tem que torcer, então ele tem um nível de maciez aqui, que ele é macio, mas nem tanto. Mas essa questão da estrutura aqui, ele não pode ser molengo, porque senão ele vai mudar a medida. Se só com a força das mãos ele flexiona, tem uma estrutura muito flexível, imagina com o peso em cima, ele acaba dobrando as laterais e até diminuindo a medida do selim, porque se ele dobrar ele vai ficar mais estreito e tende a não funcionar também. Vamos a mais características de selim também. A questão do selim ser vazado ou não. Existem selims vazados como esse, que são sensacionais, que são esses que tem essa abertura no meio. E tem selims que não são bons com essa abertura no meio. Então não significa que todo selim vazado vai ser bom, porque às vezes o vazado aqui dele não é bem projetado e acabam que as laterais aqui entre o vazado, essas laterais aqui e aqui, acabam gerando desconforto no períneo, nas partes íntimas. Junto com o selim, já que a gente está falando de selim, tem tudo a ver, a bermuda de ciclismo ou breteli, que precisa ser num tamanho ideal para o ciclista. Não pode ser aquela bermuda que fica solta, muito grande, porque senão ela tende a subir nas pernas, nas coxas e acumular material ali na virilha. Ficar aquele excesso de material de bermuda também não encaixa bem o forro. Então às vezes você está com um selim legal, mas tem desconforto, porque a bermuda não é ideal. Então a bermuda tem que ser de qualidade e também tem que ser no tamanho ideal, sem ser aquela bermuda soltona ou breteli. A diferença, bermuda de ciclismo para breteli é basicamente o... Nossa! Estourou meu pneu agora, gente, gravando vídeo. Não consigo nem entender como que isso aconteceu. Olha só que loucura, cara. Eu estava parado aqui gravando e ele simplesmente explodiu. Cara, é inédito, velho, inédito. Eu vou ter que descobrir o que foi que aconteceu. E aí, ainda bem que eu estou pertinho de casa, já é perto do meio-dia e depois eu vou ter que verificar. Ó, o pneu acabou rasgando na lateral e ele estava com as 120 libras máximas que ele aceita. Foi o que aconteceu aqui, ó, o rasguinho lateral. Sei que não tem a ver, o vídeo é sobre selim, mas olha que interessante. Explodiu o pneu com 120 libras no meio do giro e tem esse furo aqui lateral. Então, infelizmente, pode ser que pegou alguma coisa na estrada, não sei o que deu aqui. E tive sorte dele estourar só agora. Como eu estava falando da regulagem de ângulo de selim, se o selim fica com... Às vezes o selim é o ideal para o ciclista, só que ele fica com o bico muito negativo. Aí o ciclista fica escorregando e pode dar desconforto no períneo. E também quando ele fica positivo, daí é pior ainda. Aí ele dá mais desconforto porque ele fica gerando a pressão. Então, ele tem um nível certo que ele precisa ser achado, ser descoberto pelo Bike Feater. Porque a gente nivela a bike e depois nivela o selim. Então, o selim pode ser um vilão se ele estiver mal nivelado. Questão de recuo de selim, eu não vou entrar em todo esse universo. Porque o recuo de selim, ele está mais ligado à regulagem de joelho. Muita gente equivocadamente acha que está longe do guidão, joga o selim para frente. Ou acha que está perto do guidão, joga o selim para trás. Quando, na verdade, esse recuo de selim está ligado à dinâmica a qual a perna funciona em diferentes fases do pé de vela. Então, é isso. Comprem um selim na medida para vocês. Tentem descobrir com um profissional da área. Ou se já testaram um, o qual não tem apoio para os riscos, fica escapando aqui, ele está estreito. Pega ele mais largo. Uma boa marca, um selim de qualidade. Se você quiser investir muita grana, geralmente o selim vai mais rebaixar peso. E, às vezes, ele é tão esportivo que não te dá conforto. Então, não adianta você ter um selim super caro. Nem sempre o mais caro é o que funciona. Se é um selim para fácil movimentação, slim e super duro. Por exemplo, por XCO, na mountain bike. E aí, você vai querer sentar nesse selim e fazer 100 quilômetros em 4 horas, 5 horas, 3 horas. Muito tempo sentado em cima, você precisa de um conforto a mais. E lembrando que aquele fofão é o falso conforto. Então, fica ligado para não pegar aquele selim muito fofo e não pegar aquele selim muito seco também. O selim que é muito seco, ele fica absorvendo o impacto e as vibrações somente no forro da bermuda. Um estouro de pneu com 120 libras inusitado no meio do vídeo. E espero que essas dicas de selim te ajudem a escolher um selim ideal para ti, com boas características e com um bom valor também. E também que tu consiga alguém para fazer uma boa regulagem, para que funcione tudo certo. Ninguém merece estar com desconforto ao sentar na bike. Curtiu o vídeo? Não é inscrito no canal ainda? Te inscreve aqui no EcoBikeFit, ativa o sininho com as notificações. Dá essa força para nós e tamo junto. Até o próximo conteúdo.